Vitória havia perdido tudo, mas uma revelação inesperada mudou seu destino para sempre. No coração de uma pequena cidade, ela encontrou uma nova chance de ser feliz, rodeada por pessoas que a apoiavam incondicionalmente. Mas será que o passado realmente a deixou livre para seguir em frente? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Vitória, uma médica de renome, estava atendendo em um hospital quando uma enfermeira entrou na sala de emergência, ofegante. O paciente do quarto set está muito mal. Disse a enfermeira. Vitória e a enfermeira correram pelo corredor. Chegando ao quarto, Vitória verificou os sinais vitais do paciente. A linha no monitor indicava uma parada cardíaca. Vitória e a equipe tentaram reanimar o paciente, mas todos os esforços foram em vão. O paciente foi declarado morto às 10 horas e 50 minutos. Vitória sentou-se exausta numa cadeira do quarto. O que aconteceu? Estava tudo bem. Murmurou para si mesma. Isso às vezes acontece. Disse a enfermeira Lúcia, tentando confortar a médica ao colocar a mão no ombro dela, antes de sair do quarto. Logo em seguida, o doutor. Leonardo, um colega de longa data de Vitória, entrou no quarto. Ele olhou para o monitor apagado e sorriu de forma sarcástica. Perdeu um paciente, Vitória. Provocou ele. Leonardo, por favor. Respondeu Vitória, fechando a porta na cara dele. A antipatia entre eles era notória no hospital. Leonardo, embora três anos mais velho que Vitória, sentia uma inveja profunda, pois ela era mais respeitada tanto pelos colegas quanto pelos pacientes. Leonardo tinha uma aparência peculiar, lembrando um cabo de vassoura, alto e magro, com cabelos ruivos espetados que saíam de todos os lados. Apesar de seu visual excêntrico, ele tinha suas admiradoras, mesmo sendo casado. Para ele, a perda do paciente por Vitória era um motivo de comemoração. Enquanto isso, a enfermeira Wanda, que nutria uma paixão secreta por Leonardo, se aproximou dele. Tenho algo para contar. Sussurrou, olhando ao redor para garantir que ninguém estivesse ouvindo. O que foi? Perguntou ele, com um tom de superioridade. Eu, acidentalmente, apaguei a prescrição da Vitória para o paciente. Confessou ela, quase chorando. Você contou para alguém? Perguntou ele, sério. Não, tive medo, respondeu ela, tremendo. Bem, não diga nada. Caso contrário, pode ser um problema grave. Entendeu, Leonardo a consolou com um leve toque na mão. No dia seguinte, uma reunião de emergência foi convocada pelo diretor do hospital. Ontem ocorreu um evento trágico devido a um erro de negligência que custou a vida de um paciente que estava se recuperando. Começou ele, olhando fixamente para Vitória. Você pode explicar por que prescreveu anticoagulantes para o paciente? O laudo do patologista indicou o tromboembolia. Impossível. Todas as minhas prescrições foram feitas conforme o protocolo, incluindo os exercícios físicos. Defendeu-se Vitória. Isso você vai ter que explicar no tribunal. Os familiares do paciente estão processando você. Anunciou o diretor. Vitória sentiu o rosto ficar vermelho de vergonha, e as lágrimas vieram aos olhos. Ela rapidamente escreveu sua carta de demissão e saiu da sala. Ninguém percebeu a expressão de satisfação de Leonardo, nem o olhar assustado de Wanda. Fora do hospital, Vitória foi alcançada por Lúcia. Vitória, eu lembro de você anotando as recomendações. Alguém deve ter apagado as prescrições de propósito. Disse Lúcia, insinuando que poderia ter sido Leonardo. Não acredito que ele seja capaz disso. Respondeu Vitória, de forma desacreditada. Chegando em casa, Vitória sentou-se à mesa, pegou uma foto de seu falecido marido, Sérgio, e começou a chorar. Sérgio, era um bombeiro, havia morrido três anos antes durante uma operação de resgate em um prédio que desabou devido a uma explosão de gás. Vitória ainda não havia superado a perda, e o peso do dia fazia sentir ainda mais saudade dele. À noite, Lúcia ligou para Vitória. Vitória, temos que lutar contra isso. Tenho um bom advogado que pode ajudar. Disse ela, oferecendo o contato. Vitória aceitou e ligou para o advogado, e logo marcou uma reunião para discutir o caso. Na reunião, ela explicou detalhadamente as prescrições e o desaparecimento dos registros no sistema. O advogado estava confiante. Vamos descobrir quem está por trás disso. Disse ele, animando Vitória. Apesar do otimismo do advogado, Vitória estava preocupada com as despesas. Ela decidiu alugar seu apartamento e se mudar temporariamente para uma casa que havia herdado de sua avó no interior. O aluguel ajudaria a pagar as despesas do processo e a hipoteca do apartamento. No dia do julgamento, quase todos os colegas de Vitória estavam presentes. Wanda, embora relutante, foi obrigada por Leonardo a comparecer. Os familiares do paciente estavam determinados a buscar justiça. O advogado de Vitória apresentou seus certificados e documentos que comprovavam sua competência. Um médico tão experiente poderia esquecer uma prescrição tão simples? Argumentou ele. Em seguida, apresentou a análise técnica que mostrava que os dados foram realmente deletados do sistema. Wanda, pálida de medo, foi chamada para testemunhar. Sem explicação para o que havia de fato ocorrido, o caso foi arquivado e Vitória foi absolvida de todas as acusações. No entanto, ela não podia mais trabalhar naquele hospital, onde sua integridade havia sido questionada. Vanda e Leonardo, por sua vez, também deixaram o hospital após a revelação dos fatos. Vitória, decidida a recomeçar, mudou-se para a casa de sua avó. Lá, ela começou a trabalhar como médica na pequena cidade, onde foi bem recebida. Seus dias eram preenchidos com atendimentos, e suas noites eram aconchegadas perto da lareira, lendo e lembrando-se de Sérgio. Vitória estava se adaptando bem à nova rotina na casa da avó, localizada em uma pequena cidade do interior. Os moradores a acolheram calorosamente, e ela logo se tornou a médica mais procurada da região. Em um dia comum, ela precisou ir até a cidade para resolver algumas pendências, como de costume pegou o trem para se deslocar até lá. Ela passou o dia todo ocupada, e na volta para casa, ela levou um susto. Ao ver no trem seu marido, que havia morrido há três anos, ela não podia acreditar no que via, mas não conseguiu ir até ele. Ela ficou paralisada. O rapaz percebeu os olhares em sua direção e tratou de descobrir quem era aquela moça. Ao saber que se tratava da médica que havia chegado há pouco tempo na cidade, ele foi até ela e se apresentou, seu nome era Daniel. A semelhança com seu falecido marido era surpreendente. Durante a viagem eles conversaram bastante. Passado alguns dias, certa noite, enquanto Vitória estava concentrada em suas leituras, ouviu uma batida na porta. Ao abri-la, encontrou Daniel, o homem que ela havia conhecido, que era igual a seu marido. Ele estava com um buquê de flores e uma grande sacola. Desculpe aparecer assim, sem avisar. Disse ele, sorrindo timidamente. Eu prometi que continuaríamos nossa conversa, lembra? Vitória o convidou para entrar, e Daniel começou a contar uma história que ele havia descoberto recentemente. Há muitos anos, uma mulher deu à luz gêmeos em um hospital de uma cidade pequena. Infelizmente, a mãe das crianças só tinha condições de criar um bebê. A mulher, desesperada, acabou aceitando a ajuda de uma parteira que conhecia um casal rico, mas sem filhos. Eles ficaram com um bebê, e o criaram como seu próprio filho. Explicou Daniel. Vitória o via atentamente, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. E o que aconteceu com o outro bebê? Perguntou ela, curiosa. O outro bebê foi criado pela mãe biológica, mas eles se mudaram para outra cidade logo após o nascimento. Esse bebê cresceu, se tornou um homem bom e generoso, mas morreu em um acidente enquanto salvava uma criança. Continuou Daniel, com os olhos fixos nos de Vitória. Eu fiz um teste de DNA com a mãe desse rapaz, Vitória. O Sérgio era meu irmão gêmeo. Revelou Daniel, entregando um envelope com os resultados do teste. Vitória começou a chorar ao ler o documento, mal conseguindo acreditar no que via. Sérgio sempre dizia que sentia que tinha um irmão em algum lugar, disse ela, emocionada. E agora eu descubro que você é irmão dele. Daniel ficou alguns dias na casa de Vitória, e eles passaram horas conversando sobre suas vidas, relembrando histórias e compartilhando momentos que, de alguma forma, pareciam interligar suas trajetórias. Vitória sentia que, Sérgio estava presente através de Daniel. Um dia, Daniel sugeriu que Vitória fizesse uma viagem para visitar a mãe adotiva dele, que vivia na cidade grande. Ela gostaria muito de conhecê-la, tenho certeza. Disse ele. Vitória concordou, e juntos pegaram a estrada rumo à cidade. A viagem foi longa, mas cheia de conversas e risadas, fazendo o tempo passar rapidamente. Ao chegarem à casa da mãe de Daniel, foram recebidos com um abraço caloroso. Você deve ser a Vitória. Daniel me contou muito sobre você. Disse a senhora, sorrindo. Vitória se sentiu imediatamente à vontade, como se estivesse encontrando uma parte de sua própria família. Eles passaram o dia conversando, e Vitória pôde conhecer mais sobre a vida de Daniel e a infância que ele teve, enquanto refletia sobre tudo que ele e Sérgio poderiam ter compartilhado. Depois da visita, Vitória e Daniel voltaram para a casa da avó de Vitória. Eles estavam cada vez mais próximos, e a presença dele trazia uma sensação de conforto e familiaridade para Vitória. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda, observando as estrelas, Daniel se aproximou e segurou a mão de Vitória. Eu sei que isso pode parecer rápido, mas eu sinto algo muito forte por você, Vitória. Confessou ele. Vitória ficou surpresa, mas também sentia uma conexão especial com Daniel. Eu também sinto isso. Respondeu ela, com um sorriso tímido. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro. Os dias passaram e Daniel começou a visitar Vitória regularmente. Ele ajudava no consultório, acompanhava-a nas visitas domiciliares e aos poucos foi se tornando uma figura constante na vida dela. Os moradores da cidade também passaram a conhecê-lo e a gostar dele. Certa tarde, Vitória recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor do hospital onde ela trabalhava antes de toda a confusão. Vitória, gostaria de conversar com você. Temos uma proposta. Disse ele. Vitória ficou apreensiva, mas concordou em encontrar-se com ele. No dia marcado, Vitória e Daniel foram ao encontro no hospital. O diretor estava acompanhado de outros membros da administração. Queremos pedir desculpas pelo que aconteceu. Fizemos uma investigação interna e descobrimos a verdade. Você foi injustamente acusada, e queremos oferecer seu cargo de volta, além de uma compensação pelo transtorno. Explicou ele. Vitória ficou em silêncio, ponderando a oferta. Olhou para Daniel, que estava ao seu lado, e depois voltou-se para o diretor. Agradeço a proposta, mas encontrei um novo caminho. Estou feliz onde estou e não pretendo voltar. Disse ela, com firmeza. O diretor respeitou a decisão dela e desejou-lhe boa sorte. Na volta para casa, Vitória sentiu um peso sair de seus ombros. Ela havia finalmente se libertado das sombras do passado. Você tomou a decisão certa. Disse Daniel, segurando sua mão. O retorno para a casa da avó foi um momento de reflexão para Vitória. Cada canto da casa guardava memórias da infância, e agora ela estava criando novas lembranças com Daniel. O vínculo com a pequena cidade e seus moradores se aprofundava, e Vitória se sentia verdadeiramente parte daquela comunidade. Daniel, com seu jeito carinhoso e prestativo, logo se tornou uma figura querida por todos. Os dois passaram a frequentar as festas locais, participar de eventos comunitários e se envolver em projetos que ajudavam a melhorar a vida de todos ao redor. A presença constante de Daniel ao lado de Vitória era um lembrete diário de que, apesar das perdas e dificuldades, a vida ainda tinha muito a oferecer. Eles aprendiam a celebrar as pequenas Vitórias, como uma boa colheita ou o nascimento de um novo bebê na comunidade, e essas celebrações davam à Vitória uma nova perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Vitória continuou sua vida na pequena cidade, agora com Daniel ao seu lado. Eles construíram uma rotina harmoniosa e feliz. Daniel se mudou para casa ao lado da dela, mas passava a maior parte do tempo com Vitória. Aos poucos, eles começaram a fazer planos para o futuro juntos. Certa manhã, enquanto tomavam café na varanda, Daniel olhou para Vitória com um sorriso carinhoso. Vitória, você quer casar comigo? Perguntou ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Vitória, com os olhos cheios de lágrimas de alegria, respondeu com um entusiasmado sim. Os dias seguintes ao pedido de casamento foram preenchidos com alegria e expectativas. Vitória e Daniel começaram a planejar a cerimônia, optando por algo simples e íntimo, cercados apenas pelos amigos mais próximos e pelos moradores da pequena cidade que haviam se tornado sua nova família. A casa da avó de Vitória, com seu jardim florido e ambiente acolhedor, seria o local perfeito para celebrar a união. Os preparativos estavam em pleno andamento quando Vitória recebeu uma ligação inesperada. Era Lúcia, sua antiga colega de hospital. Vitória, tenho novidades importantes. Disse ela. Lúcia contou que Wanda, a enfermeira que havia apagado as prescrições, tinha confessado tudo ao novo diretor do hospital. Wanda explicou que Leonardo havia pressionado a fazer isso, e que ela estava arrependida de suas ações. O hospital decidiu reabrir o caso e agora oferecia uma compensação financeira substancial a Vitória. Vitória agradeceu a Lúcia pela informação, mas decidiu não aceitar a compensação. O que eu quero não pode ser comprado. Já estou em paz com o que aconteceu. Disse ela. Lúcia respeitou a decisão de Vitória e se despediu, desejando-lhe felicidade no casamento. A notícia da confissão de Wanda chegou rapidamente aos moradores da cidade. Todos ficaram aliviados por verem que a verdade havia finalmente vindo à tona. Vitória se sentiu ainda mais fortalecida em sua decisão de seguir em frente e construir uma nova vida ao lado de Daniel. À medida que Vitória se preparava para o casamento, seus pensamentos muitas vezes a levavam de volta ao tempo que havia passado com Sérgio. Cada detalhe dos preparativos a fazia lembrar-se dele, das conversas sobre o futuro que nunca tiveram a chance de realizar. No entanto, com Daniel ao seu lado, ela sentia uma nova esperança surgindo. Ele não era apenas o irmão gêmeo de Sérgio, mas uma pessoa única que havia conquistado seu coração com sua bondade e compreensão. O amor que sentia por Daniel era diferente, mas igualmente profundo. As noites que passavam juntos, planejando o casamento e sonhando com o futuro, eram cheias de risadas e conversas até tarde, criando uma nova fundação de amor e confiança. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia, e Vitória sabia que Sérgio ficaria feliz por ela ter encontrado alguém que a amava tanto quanto ele havia amado. O dia do casamento finalmente chegou. O jardim estava decorado com flores coloridas e luzes suaves, criando uma atmosfera mágica. Vitória estava deslumbrante em um vestido simples, mais elegante, que realçava sua beleza natural. Daniel, em um terno bem ajustado, esperava ansiosamente no altar improvisado. Quando Vitória surgiu, todos os presentes se emocionaram. Era um momento de renovação, esperança e amor. A cerimônia foi breve, mas cheia de significado. Daniel e Vitória trocaram votos sinceros, prometendo apoio e amor mútuo em todos os momentos da vida. Os amigos e vizinhos aplaudiram e celebraram com alegria a união do casal. Após a cerimônia, todos se reuniram em uma grande mesa no jardim para uma festa repleta de risadas, música e boa comida. Com o passar dos meses, Vitória e Daniel continuaram a construir sua vida juntos. Vitória mantinha seu trabalho como médica na pequena cidade, e Daniel, que tinha formação em administração, começou a ajudar na gestão de uma clínica local. Eles também se envolveram em projetos comunitários, ajudando a melhorar a infraestrutura e os serviços de saúde da região. Um dia, enquanto estavam no mercado, Vitória encontrou uma velha conhecida, Ana, que também havia sido colega de hospital. Ana contou que Leonardo estava enfrentando dificuldades para encontrar trabalho devido à má reputação que havia ganhado. Vitória sentiu um misto de alívio e compaixão. Apesar de tudo, ela sabia que guardar rancor não lhe faria bem. Espero que ele encontre um caminho melhor. Disse ela para Ana. A vida na pequena cidade era tranquila e cheia de pequenas alegrias. Vitória e Daniel costumavam caminhar pelas trilhas locais, explorando a natureza e apreciando a beleza das paisagens ao redor. Cada dia parecia uma nova oportunidade para fortalecer os laços que haviam criado. Uma tarde, enquanto organizavam algumas coisas no sótão da casa da avó, Vitória encontrou uma caixa de lembranças. Dentro dela, havia fotos antigas, cartas e objetos que remontavam à sua infância. Entre os itens, encontrou um diário que havia escrito quando era adolescente. Ao folheá-lo, lembrou-se dos sonhos e aspirações que tinha na juventude. Eu sempre quis ajudar as pessoas. Disse ela, mostrando o diário para Daniel. E você está fazendo exatamente isso. Respondeu ele, orgulhoso. Com o tempo, o amor de Vitória e Daniel continuou a florescer. Eles decidiram expandir a clínica local, transformando-o em um centro de saúde que poderia atender a uma população maior. A transformação da clínica local em um centro de saúde foi uma jornada de perseverança e cooperação. Vitória e Daniel dedicaram incontáveis horas ao planejamento e à execução do projeto, enfrentando desafios logísticos e financeiros. Cada pedra colocada, cada parede erguida, representava um passo a mais em direção a um sonho compartilhado. A comunidade se uniu em apoio, com voluntários oferecendo seu tempo e habilidades. As inaugurações das novas instalações foram emocionantes, com discursos inspiradores e homenagens aos que haviam contribuído para a realização daquele sonho. Vitória se emocionou ao ver tantas vidas sendo tocadas positivamente pelo trabalho deles. A clínica não era apenas um local de cura física, mas também um símbolo de esperança e resiliência. Os pacientes vinham de longe para receber atendimento, e Vitória, com sua equipe dedicada, garantia que cada pessoa fosse tratada com respeito e dignidade. Daniel, ao seu lado, se destacou como um administrador capaz e empático, ajudando a clínica a prosperar e a crescer. Juntos, eles haviam construído não apenas uma instituição de saúde, mas uma verdadeira comunidade de apoio e solidariedade. Anos se passaram, e Vitória e Daniel se tornaram pilares naquela região. Eles não só ajudaram a melhorar a infraestrutura da cidade, mas também se envolveram em programas de educação e apoio para jovens. A casa da avó de Vitória, agora modernizada, continuava a ser um refúgio acolhedor para eles e para os amigos que sempre os visitavam. Em um dia ensolarado, Vitória e Daniel receberam uma visita surpresa. Era um jovem casal que havia ouvido falar do trabalho deles e queria aprender mais sobre como podiam ajudar em suas próprias comunidades. Vitória e Daniel compartilharam suas experiências e ofereceram conselhos, inspirando a nova geração a continuar o legado de amor e serviço ao próximo. Vitória frequentemente refletia sobre sua jornada, desde os dias difíceis no hospital, até encontrar um novo propósito e amor na pequena cidade. Ela sabia que cada desafio a havia moldado e a fortalecido. Ao lado de Daniel, ela sentia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. E assim, a história de Vitória e Daniel, marcada por encontros inesperados, desafios superados e um amor que floresceu apesar de todas as adversidades, tornou-se um exemplo de resiliência e esperança. A vida na pequena cidade continuou, e Vitória e Daniel, agora com filhos e netos, passaram a ser conhecidos como os sábios que sempre tinham uma história inspiradora para contar. Você já enfrentou uma situação em que precisou recomeçar do zero? Já teve uma descoberta que mudou completamente o rumo da sua vida? Você acredita que o amor e o apoio de uma comunidade podem transformar a vida de uma pessoa? Por favor? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.